Atenção está a chegar, já pode começar e a esfriar. A série estéria é preparar para a lutar e mundializar a nossa estéria. E quem achar que é só falar, a ter-me regular de tanto gargalhar. A história está no ar, a história está a chegar. Viajamos pelo tempo para descobrir, a história também dá para ver. Isso é coisa séria, partida séria. É histórico e é fatal, este é o judinho puxarando ao ar. É um painter, me toca aí, desinformação maravilha, bem. O que lá está forte e a carmo esse, o salvo e os outros e o que acontece. É pretenderia, é hora da chegar. É hora da chegar.